Bom pessoal, agora a gente vai para a parte 12 Lembrando que a parte 12, 13 e 14 Ela faz parte de uma parte grande do solo que se repete Então a parte 12, 13 e 14 Elas se repetem Então vamos lá Como que vai ficar aqui a parte 12 A parte 12 é o seguinte O slide da Sol, casa 5 até a Sol, casa 14 Ou você pode escolher fazer da corda Si 5 até a Si 13 Como é que vai ficar? Você vai tocar Mi, Si, casa 3 Depois Si 8 e Mi 7 Depois Si 12 E Mi 10 Aí depois você vem aqui Mi 8 e Si 10 Mi 10 e Si 12 Mi 8 e Si 10 Si 12 e Mi 10 Aí você vai aqui Si 7 Mi 7 e Si 8 E Si 5 e Sol 5 Aí tem aqui o slide Que você vai escolher fazer Ou da corda Sol, casa 5 até a Sol, casa 14 Ou da Si, casa 5 até a Si, casa 13 Toca e arrasta Então Essa é a parte 12 Repetindo a parte 12 Você vai tocar Mi, Si, casa 3 Depois Si, casa 8 e Mi, casa 7 Vendo que é sempre as duas Que é um acorde Mi 3 e Si 3 Depois Si 8 e Mi 7 Depois Si 12 e Mi 10 Depois Si 10 e Mi 8 Na verdade Depois Si 12 e Mi 10 Depois novamente Si 10 e Mi 8 E depois Si 12 e Mi 10 Depois Mi 7 e Si 8 Si 5 e Sol 5 Aí depois você escolhe aqui o slide Onde você acha mais bonito Si 5 até a Si 13 Ou Sol 5 até a Sol 14 Essa é a parte 12 Que eu falei pra você Que a 12, a 13 e a 14 Se repetem Então Essa é a 12 E agora vamos a parte 13 Parte 13 Parte 13, né A parte 13 é o seguinte Você já viu ela por aí Em algum lugar Você vai tocar Mi, casa 12 Mi, casa 17 Mi, casa 12 E Mi, casa 14 Duas vezes Aí depois você vai pegar aqui E fazer um acorde Si 15 E Mi 14 E toca duas vezes Depois você toca Si 13 e Mi 12 Si 15 Mi 14 Duas vezes Si 13 e Mi 12 Uma vez Si 15 Mi 14 Mais duas vezes Entendeu? Essa é a parte 13 Legal? Repetindo a parte 13 Vai tocar Mi, casa 12 Mi, casa 17 Mi, casa 12 Aí Mi, casa 14 Duas vezes Aí você vai formar Esse acorde aqui Si 15 e Mi 14 Toca duas vezes Aí Si 13 e Mi 12 Uma vez Si 15 e Mi 14 Duas vezes Si 13 e Mi 12 Uma vez Si 15 e Mi 14 Mais duas vezes Ficando aqui a parte 13 Então essa é a parte 13 E aí a gente vai para a parte 14 Como é que fica a parte 14? Como é que fica a parte 14? Você vai tocar Mi, casa 17 Si, casa 17 Parte 14 Lembrando, parte 14 Si, casa 17 Parte 14 Vamos lá Vamos lá Parte 14 vai ficar o seguinte Você vai tocar Si 17 e Mi 15 É um acorde Parte 14 Si 17 e Mi 15 Toca uma vez Toca uma vez as duas E depois você vai tocar Si 15 e Mi 14 Duas vezes Depois Si 13 e Mi 12 Uma vez Depois Si 12 e Mi 10 Uma vez Novamente Si 12 e Mi 10 Mais uma vez Aí Mi 7 e Si 8 Então essa é a parte 14 Está ficando aqui Novamente explicando aqui Si 17 e Mi 15 Um acorde Toca as duas Uma vez Aí você vai tocar agora Si 15 e Mi 14 Duas vezes Aí depois Si 13 e Mi 12 Uma vez Si 12 e Mi 10 Novamente Si 12 e Mi 10 Si 8 e Mi 7 Ficando aqui Essa é a parte 14 Essa é a parte 14